O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou a morte Perdoa, sei que eu errei, Senhor Onde estava eu te procurei Nas orações não te encontrei De madrugada o grande frio Tremia o meu coração Quantas noites eu passei A busca do teu perdão Sei que eu errei Querendo acertar O alvo, mas eu errei Envistecendo teu olhar Mas onde eu errei? Contigo quero acertar Me ensina, por favor Errar, não vou mais errar Sei que eu errei Querendo acertar O alvo, mas eu errei Envistecendo teu olhar Mas onde eu errei Contigo quero acertar Me ensina, meu Senhor Errar, não vou mais errar Sei que eu errei Querendo acertar O alvo, mas eu errei Envistecendo teu olhar Envistecendo teu olhar Envistecendo teu olhar Mas onde eu errei Contigo quero acertar Me ensina, por favor Errar, não vou mais errar Sei que eu errei Querendo acertar O alvo, mas eu errei Querendo acertar O alvo, mas eu errei Envistecendo teu olhar Mas onde eu errei Contigo quero acertar Me ensina, meu Senhor Errar, não vou mais errar Sei que eu errei Sei que eu errei Sei que eu errei Querendo acertar O alvo, mas eu errei Envistecendo teu olhar Mas onde eu errei Mas onde eu errei Contigo quero acertar Me ensina, por favor Errar, não vou mais errar Jonas Santos Jonas Santos E aí Meu Senhor